Sejam bem-vindos à Pera do Empreendedor, realizada pelo SEBRAE de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Por vemos, não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Teste? Sim, boa tarde. Sejam bem-vindos à Sala do Conhecimento na Feira do Empreendedor 2016. Eu sou a Vanessa e é um prazer recebê-los em nome do SEBRAE São Paulo. Daremos início à nossa palestra, o desafio da mudança do mercado de food service no Brasil. A crise antecipou o futuro? Agradeço a participação do nosso palestrante Ricardo Marques, da Unilever. Obrigado, Ricardo, pela presença e pelo apoio na nossa feira. O Ricardo, ele é responsável pela operação de Food Solutions, que atua no mercado de food service no Brasil e no Cone Sul, que inclui a Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Paraguai e Peru. É graduado em Administração de Empresas e Direito, com pós-graduação em Administração e Varejos. Recebam André Marques. Tenham todos uma ótima palestra. Boa tarde. Meu nome é Ricardo. Eu queria primeiro começar uma pergunta. Quem hoje trabalha com refeição fora do lar? Quem hoje... Legal. Quem quer trabalhar com isso? Muito bom. Quem acha que é fácil? Então, começamos bem. Não é fácil. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, a primeira pergunta é... Não está voltando. Isso. Primeira pergunta. A gente... Hoje, o tema muito forte é crise. Aí todo mundo fala, bom, crise, o mercado está mudando, a operação está mudando, o consumidor está mudando. Essa crise muda o futuro ou ela traz o futuro para agora? Então, na verdade, a crise, para mim, ela está acelerando só uma mudança que já ia acontecer. Os consumidores, eles continuam mudando. É constante. Eles vêm mudando. O consumidor, há 10 anos atrás, é muito diferente do consumidor de agora e vai ser muito diferente para frente. O que que... O que que... Deixa eu ver aqui. Ah, foi. O que que está mudando? Eles querem saber mais sobre várias coisas. Não está indo. Isso. Então, eles querem saber o que eles comem. Então, quando eles entram no restaurante, eles querem saber o que eles comem. Eles querem saber quem está preparando isso, se foi preparado no restaurante, se veio de fora. É interessante uma coisa aqui. Há uns dois, três anos atrás, o governo da França, a maior atratividade do turismo na França não é a Torre Eiffel, é a comida. As pessoas vão lá porque sabem que é o coração da gastronomia do mundo. 30% dos restaurantes de Paris não cozinham, só esquentam a comida. Eles recebem de uma empresa, você vai abrir um restaurante e você fala, ah, eu quero ter um cardápio de comida mediterrânea. Você escolhe o que tem, você escolhe quantas vezes você quer receber, recebe, esquenta no micro-ondas ou no banho-maria, e aí você serve. E você que é turista, que ficou economizando cinco anos para ir para lá, para entrar no restaurante e comer, está comendo no micro-ondas. O governo francês ficou tão preocupado com isso, que fez uma legislação que no cardápio está escrito se o prato é feito em casa, é feito no restaurante ou não. Para forçar que a comida seja feita no restaurante. E por quê? E por que a comida não é feita no restaurante? Porque o custo da mão de obra na Europa é muito alto. E no Brasil? A gente vai falar um pouco. Quer saber como é preparado? Como é que preparou essa comida aqui? E assim, o que eu vou mostrar aqui não é uma visão de alguém que trabalha com isso, é visão de consumidor. A gente vai comer, a gente quer saber o que está feito aqui. Quem que fez isso aqui? Como é que foi preparado isso aqui? Quanto mais informação a gente tiver, a gente prefere, porque a gente vai comer. Quero saber o que tem aqui. De onde vêm os ingredientes? Está vindo de onde isso aqui? Que ingrediente que é? O impacto ecológico da empresa e o impacto social da empresa. E aí, tem uma pergunta aqui. Ah, mas não faz a menor diferença para o meu consumidor, o cliente que vem aqui no meu restaurante? Eu tenho um restaurante por quilo, não faz a menor diferença para ele se eu tenho algum compromisso social ou ecológico? Aí eu faço a pergunta para vocês. Tem dois restaurantes, um do lado do outro. O preço é mais ou menos parecido, a comida é mais ou menos parecida. São dois restaurantes por quilo. Só que um, você sabe que tem um programa social, eles têm uma equipe, eles treinam gente carente para poder trabalhar, eles oferecem esse ensino, eles têm um compromisso com o que é descartado, para ter um programa de descartar o mínimo possível. Você vai pagar 10 reais a mais? Não, provavelmente não. Mas se você souber que aquele restaurante tem um compromisso com a sua comunidade, lugar onde você mora, tanto na parte de pessoas, quanto na parte ecológica, de economizar água, de economizar o lixo de comida, faz diferença. Como consumidor faz diferença? Talvez você não pague a mais, mas você dá preferência. O que mais que os consumidores estão fazendo? Eles valorizam ainda mais cada real que ele vai gastar. O consumidor hoje está muito preocupado, o negócio dele, se ele tem negócio, provavelmente está apertado. Se ele tem emprego ainda, ele está preocupado de perder o emprego. Então, cada real que ele tem hoje, ele vai pensar melhor onde gastar. Isso significa o quê? Significa que a relação do custo que ele está disposto a pagar e do benefício que ele quer receber, mudou. Significa que ele tem uma expectativa maior e ele tem uma paciência menor. É interessante que nós, consumidores brasileiros, nós temos pouca paciência, mas nós não falamos. A gente entrou no restaurante, entrou no restaurante, você olhou alguma coisa lá que não caiu bem. Está meio sujo o restaurante hoje. Você levanta, chama o dono e fala, ó, o restaurante está sujo, não volto mais? Ou você fala, não vou voltar mais aqui, pronto, e vou no restaurante do lado? A maioria de nós, consumidores brasileiros, não volta mais. Simplesmente vai embora. Não gostou do atendimento? Aquele dia o garçom estava de mau humor, me tratou mal, não volto mais. Aquele dia a comida estava um pouco salgada, não volto mais. Meu dinheiro está contado, meu dinheiro é sagrado. Eu vou no lugar que me trata bem. É limpo, o atendimento é bom, a comida é boa, eu sei quem que faz. Se não, eu vou procurar outro. Tem muito lugar para eu comer. O que é essa experiência? O pessoal fala, experiência? O que é isso? É uma experiência. Eu tenho um bar pequeno, que eu vendo só uns salgadinhos. Não, o que é experiência para esse meu bar pequeno, para esse meu restaurante, para a minha pizzaria, o que é que seja? São várias coisas que a gente tem experiência. E são todas que todos nós conhecemos como consumidor. Qualidade e sabor. Alimentação. Esse é o básico. Se não tiver qualidade e sabor, acabou. Você pode oferecer qualquer outra coisa. Pode ser um lugar bonito, pode ser barato, pode ser qualquer coisa. Se não tiver qualidade e sabor, a gente não volta. Varedade e especialidade. A gente vai no restaurante por quilo. O que a gente quer? A gente quer variedade. Não adianta a gente ir no restaurante por quilo e ter três, quatro, eu quero variedade. Porque eu vou no restaurante por quilo, porque eu quero escolher o que eu gosto. E eu vou com o pessoal que trabalha comigo, e eu gosto de carne, e ela gosta de peixe. Se não tiver peixe lá, ela não vai. Então a gente vai em outro. Mas também tem a questão da especialidade. Olha, naquele restaurante tem uma salada de batata que eu adoro. Eu vou sempre naquele restaurante por causa daquela salada de batata. E se não tiver aquela salada de batata, não volto mais. É interessante que tem hoje, por causa da crise, tem muitas operações, muitos restaurantes, simplificando, que estão mudando as coisas. Então outro dia eu fui num restaurante que tinha... Ele costumava ter um buffet de salada e você comprava um preço combinado. O buffet de salada mais uma carne, mais uma proteína. Aí eu fui lá comer, não tinha mais isso. Você pagava separado o buffet e separado a carne. Qual que é a conclusão? Ficava muito mais caro. O que aconteceu? Eu não volto mais. Porque eu ia lá por causa disso. Mas provavelmente alguém fez conta falando o seguinte, ó, é caro pra gente fazer isso. Como a gente tem que reduzir custo, a gente vai acabar com isso. E a gente obriga o nosso consumidor a pagar mais. Legal, né? Não, não é legal. Porque o que quebra o restaurante não é esse custo a mais, é esse consumidor a menos. Isso que quebra o restaurante. Quando eu ia lá por causa disso, quem fez a conta, fez a conta sem saber que o ponto forte, a especialidade daquele restaurante era o buffet de salada com a proteína. Cortou isso, cortou o consumidor. É aí que o restaurante quebra. Porque não tem gente indo. Porque ele não sabe por que as pessoas vão. Tem muito, muito empresário que não sabe por que as pessoas vão no seu restaurante. Ah, vão porque a comida é boa. Não, mas comida boa tem muito lugar. Por que as pessoas vêm aqui? Ah, porque é farto. Porque o ambiente é bom. Por quê? Tem que saber. Senão você corre o risco de fazer que nem esse restaurante. Você corta exatamente o que atraía o teu consumidor para lá. Novidade e diferenciação. Vamos pegar um restaurante por quilo. Eu gosto, preço é bom, tem variedade, tem tudo. Mas nunca tem nenhuma novidade. Então eu sei o que eu vou encontrar lá. Legal, eu gosto. Mas nunca temos nenhuma novidade. Aí me contaram no meu trabalho que tem um outro restaurante que tem toda semana ter um prato novo. Onde que eu vou? Ah, vou experimentar. Eu vou experimentar. Então as nossas equipes das cozinhas têm que saber inovar. Porque eu tenho pouco dinheiro. Eu estou dando muito mais valor para esse dinheiro. Eu quero ver uma coisa nova. Eu quero experimentar uma coisa que eu nunca comi. Eu quero poder comer o meu arroz, o meu feijão e a minha carninha. Mas se tiver uma coisinha diferente para experimentar, eu quero. Então faz toda a diferença oferecer alguma coisa diferente. O que mais? Serviço de atendimento. Não precisamos nem discutir. Serviço de atendimento é o básico. Entramos lá. Não fui bem atendido, não me interessa o que tem lá, que comida que tem. Ambiente e limpeza. Também, esse é, o que a gente fala é básico. Ambiente e limpeza. Outro dia eu estava conversando com o dono no restaurante por quilo. E a gente estava discutindo se ele expunha uma marca que a gente vende ou se ele expunha uma outra marca mais barata. Eu estava conversando com ele e falando assim, olha, quantas marcas você tem aqui que o teu consumidor vê? Poucas. Porque você entra no restaurante por quilo, você vai ver a marca do azeite, você vai ver a marca do molho de salada. Dependendo do prato, pode ser que tenha ketchup ou maionese, mas são poucas marcas. E aí a gente fez a conta e chegamos à conclusão que a diferença dele comprar o produto que era reconhecidamente o melhor do mercado para ele comprar o que ele estava comprando, que era uma marca de segunda categoria, R$ 80,00 por mês. Pô, mas aí eu economizo R$ 80,00. Aí eu fiz a conta com ele. Vamos lá, quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 25, pá, não sei o quê. Tá, quanto você paga de aluguel? Quanto você paga de luz? Quanto você paga de água? Quanto você paga não sei o quê? Por incrível que pareça, acho que ele nunca tinha parado para fazer essa conta, porque no dia a dia de quem tem operação de alimentação, não dá tempo de fazer nada, porque é muito corrido. Aí a gente fez a conta com ele, R$ 100 mil por mês para abrir a porta, sem comida. R$ 100 mil. Com luz, água, gás, funcionário, aluguel, sem colocar comida. Então, eu falei para ele, você vê, às vezes você perde um consumidor, talvez você não vai perder o consumidor por causa de uma marca, mas você perde o consumidor por um conjunto de pequenas coisas. E você investe todo mês R$ 100 mil aqui para manter esse negócio aberto. Fora comida. Tem que fazer a conta para ver a diferença entre custo e valor. O que mais? Ali, preço e valor. É exatamente esse ponto. A gente paga, aquilo é custo. O que a gente leva é valor. Eu saí do restaurante, adorei a comida, adorei o serviço, tudo. Quanto vale isso? Vale, é valor. É mais do que o custo. O que mais? Os consumidores hoje têm muito mais opções. Eu, quando eu era menino, e olha, eu era menino no século passado, né? No século XX. Quando eu era menino, a coisa mais legal que tinha para fazer era ir no McDonald's. Ir no McDonald's era fantástico. Assim, todo eu, todos os meus amigos, a gente pedia a mãe, leva no McDonald's. Não, é caro e tal. Então, a gente ia, uma vez por sei lá quanto tempo, ia no McDonald's. E era fantástico. Hoje em dia, a gente tem tanta opção de tanta coisa diferente. A última que surgiu foi o food truck. Mas toda hora aparece coisa nova. Então, o consumidor, ele tem muito mais opções e vai continuar tendo. Porque, por exemplo, redes de alimentação internacionais. Quem não está no Brasil, vai vir para o Brasil. Por quê? Porque não dá para falar que num país que você não tem uma operação num país de 200 milhões de habitantes. não dá para falar. Pode ser que o cara não entre agora, que agora está difícil. Mas, vem. Tudo que existe fora vai estar aqui dentro. A estrutura de custos mudou. E isso é um ponto interessante para a gente ver a questão do impacto da crise. Ingredientes. Vamos falar de um cara que é bem famoso ingrediente em relação a custo. Tomate. Essa curvinha ali, não precisa nem ver os números. A curvinha ali, vocês acham que é a curvinha de agora? O tomate em São Paulo, em janeiro, aumentou 26%. Essa curva é de janeiro? Não. Essa curva é de 2011. Quem lembra, 2011, a gente quase todo ano tem uma brincadeira com o tomate, que o tomate fica o vilão da inflação. Em 2011, foi isso que aconteceu. Dobrou de preço. Sabe qual era o preço ali? R$ 4,89. Menos que R$ 5. Quanto que está hoje o tomate? Quase o dobro. Então assim, ingrediente, e a gente pegar, principalmente proteína, que é o principal custo de ingrediente, subiu muito. Todos os ingredientes subiram muito, por vários fatores. E tem muita oscilação. Muita oscilação. Então, o que a gente comprava barato, a gente não necessariamente compra mais barato. Então, essa lógica fala, não, mas batata, qual que eu compro? Compra qualquer uma, batata a gente usa pouco, aqui é barato, não tem? Era barato. Olha o preço, e olha o custo, e olha o valor daquilo. O que mais? Estrutura, aluguel, luz, água e gás. Isso aqui, eu não vou destruir lenço de papel para ninguém chorar, mas a gente sabe quanto que ele está pagando de água, de luz, de gás. Então, só pensar em aluguel. Os imóveis no Brasil, nos últimos 10 anos, dobraram de preço, e os aluguéis acompanharam. Então hoje, o que a gente falava, é fácil ter um restaurante, porque você pega um lugarzinho mais ou menos barato, a parte de água, luz e gás é mais ou menos barato, o funcionário é barato, você pega uma cozinheira boa, e o negócio deslancha. Não deslancha assim, porque tudo é caro. A última coisa, e a mais importante delas, é mão de obra. E aí vem uma pergunta, mão de obra no Brasil é barata? Se a gente perguntar para um gringo, talvez ele fale, olha, eu fiz a conta em dólar, e brasileiro é barato. Mas para a gente não é. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho 46 anos, então eu vou ter que contar a história antiga, então talvez algumas vocês não saibam. Então é o seguinte, antes do plano real, o salário mínimo do Brasil era cerca de 70 dólares, 70. e o plano do governo, era o sonho, era a gente chegar em 100 dólares. Mas era uma coisa tão distante, 70 dólares, para o cara descascar a batata, bem, é um custo, o valor agregado não é muito alto, mas o custo também não é tão caro. Quanto é o salário mínimo hoje? O 880 reais, isso eu estou falando 96, já depois do plano real. O 112 reais, que virou 880, significa que passou de 100 para 220. Dobrou em dólar, e a gente não ganha em dólar, e o nosso cliente não paga em dólar, infelizmente. E aí isso está muito beneficiado, porque a gente desvalorizou o dinheiro do ano passado. Porque no ano passado, antes de desvalorizar, contava 2,60, o salário mínimo eram quase 340 dólares. Há 20 anos atrás, eram 70 dólares. Mesmo com inflação americana, você pode fazer qualquer conta. Mão de obra no Brasil não é barata. Para quem é empreendedor e tem uma operação de alimentação, tem que ver que o funcionário, ele não é barato. Então, a gente tem que extrair valor do trabalho dele. A gente não pode colocar ele para fazer uma coisa que não agregue valor para o que a gente está oferecendo para o nosso consumidor. Então, na verdade, a crise só acelerou o futuro. Porque o consumidor está diferente, o mercado, a concorrência, as opções já mudaram e vão continuar mudando. E o modelo de operação mudou. A gente está mais parecido com a operação de alimentação fora do lar, de food service, que tem na Europa e nos Estados Unidos. E qual que é a grande diferença lá? A grande diferença lá, e contando um pouco de história, depois da guerra, tinha pouca mão de obra. E a mão de obra era cara. Então, você ia montar um restaurante, você fazia o quê? Uma cozinha pequenininha. Para ter o quê? Uma, duas pessoas. Muitas vezes, quem vai para fora e vê a operação, aí fala, pô, eu fui num restaurante lá, eu fui numa lanchonete lá, que seja, o cara trouxe a conta, fez o suco, limpou a mesa, buscou o prato, o cara fazia tudo. É, tem dois lá, um dentro e um fora. Então, quando a mão de obra é cara, tem pouca gente. Então, o funcionário lá tem que dar muito mais valor. Ele tem que fazer com que ele dê mais valor. Então, o que a gente está chegando no Brasil é o que acontece lá fora. E a crise geral? Bom, então vamos passar rápido da crise, todo mundo sabe da crise. O que a crise significa no mercado de food service? Que é o mercado, essa palavra bonita para falar alimentação fora do lar. Alimentação fora do lar é um mercado gigantesco. A gente tem cerca de um milhão de operações de alimentação fora do lar no Brasil. Por quê? Tem restaurante, tem padaria, tem bar, tem pizzaria, mas tem hospital, tem presídio, tem plataforma de exploração de petróleo, tem mina, tem a Belo Monte. A gente foi lá visitar Belo Monte, vocês não têm ideia do tamanho da cozinha. É uma indústria, gigantesca. Então, tudo isso é alimentação fora do lar. E a diferença, o importante disso é que você come num lugar. Então, se você escolheu comer aqui, não vai comer ali. Então, tem um milhão de operações oferecendo comida para o nosso consumidor. O mercado, ano passado, e a gente tem diferentes números no mercado, mas olha, eu acho que o número que está aí é otimista, caiu 5%. E é um mercado que sempre vinha crescendo. 8, 10, 12, caiu. E esse ano vai cair de novo. Então, a gente tem que se preparar esse ano para o futuro, porque o futuro já está aqui. Quando a crise acabar, a crise passa. E aí, quem tem cabelo branco, eu tenho cabelo branco, a gente sabe que a crise passa. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas passa. A gente está num país gigantesco. Então, passa. o que não vai acontecer é que o mercado vai voltar atrás. Falar, então, depois quando passar a crise, então 2017, vai estar tudo melhor, legal. Então, o funcionário vai ser mais barato, o ingrediente vai ser mais barato, vou ter menos concorrente. Não. O que a gente tem agora é o que a gente vai ter depois. Então, é o momento da gente aproveitar a necessidade e transformar ela em oportunidade, olhar a nossa operação e se preparar para esta realidade. Então, o que a gente tem que fazer para sobreviver e crescer na crise depois que ela passar? Precisa fazer duas coisas que não são simples, mas são muito importantes. A gente tem que trabalhar com a eficiência e com a atratividade. Então, eficiência é o quê? Ah, vou comprar mais barato. Essa é a parte mais simples, é importante, mas não é suficiente. eficiência é olhar para a minha cozinha e ver a equipe que está lá, o que faz, quantas pessoas, se dá para fazer diferente. Muitas vezes, a gente falava, a gente ia falar com o cliente, falar sobre a operação e o cliente falava, olha, tem esse produto, tem esse que te ajuda a melhorar a eficiência da cozinha. Eu falava, mas eu não vou diminuir a equipe da minha cozinha por causa disso. Não vai. Você vende sobremesa? Não, não vendo. Por que você não vende sobremesa? Ah, porque a minha equipe não sabe fazer. Quanto que sobremesa dá de margem de lucro? Se fizer bem mal feita, dá 200. Pode dar 300. Então, eu falo assim, vai sobrar tempo? Vai. Então, vamos fazer sobremesa aqui. Porque você vai gastar a porção da sobremesa, você gasta 75 centavos, você vai vender por 4 reais. Mas a equipe não tinha tempo antes, mas vamos arrumar esse tempo. Talvez você não vá mandar ninguém embora, mas vamos fazer a sobremesa e vender? Vamos. Porque se você fizer a conta e falar, bom, quantas sobremesas vai vender? Vamos vender 30 sobremesas por dia? 20? 20 sobremesas, cada sobremesa eu vou ganhar 2 reais? São 40 reais vezes 20? Mil reais. Mil reais a mais que entrou no bolso nessa brincadeira. só de fazer uma coisinha. Então, tem que procurar ver o que é que agrega valor. Então, eficiência. Olhar a nossa equipe da cozinha, especialmente, olhar o que a gente faz, olhar o cardápio. Ah, eu tenho orgulho de ter 85 pratos no meu cardápio. Bom, tradução, para quem sabe desse mercado, você joga muita comida fora, muito ingrediente fora, muita coisa vencida, ingrediente velho. a gente tem que ter um cardápio eficiente, menor. A gente tem que ter a variedade versus excesso. Uma coisa é a variedade, outra é o excesso. Você vai num lugar, a gente como consumidor, a gente abre o cardápio, tem 20 tipos de carne, 20 tipos de peixe, eu me perco no cardápio. Eu quero uma coisa menor. E você vai jogar muita coisa fora, tem que ser mais eficiente. E o outro é a atratividade. Tem que fazer coisa nova. Tem que fazer promoção? Tem que fazer promoção. Tem que ver o que atrai o teu consumidor para ir para lá. E tem que trabalhar com a parte de atratividade do que você oferece de comida. Fazer comida nova, fazer comida diferente. Ah, mas é carne. Tudo bem, mas vamos fazer de outro jeito? Vamos fazer uma receita nova? Tem que fazer isso. E eu trabalho em uma indústria que vende ingrediente para a cozinha de food service, de refeição fora do lar. Então, qual é o papel que eu acho que é da minha empresa e das outras empresas? O papel que é da minha empresa e das outras empresas é entregar soluções para essa nova realidade. Eu tenho que olhar até o que a minha empresa faz na Europa, nos Estados Unidos, em outros mercados, até da América Latina e tenho que trazer para cá o que cabe dentro do que a gente precisa aqui no Brasil. Então, eu preciso de eficiência. Eu preciso trazer produto que dê eficiência na cozinha. Eu preciso fazer alguma coisa que simplifique a operação. Eu preciso profissionalizar a equipe. E atratividade? Eu preciso trazer marca de valor para o consumidor. Eu tenho que ajudar a que o consumidor, quando entre no seu restaurante, sinta que, olha, o que eu vejo fora representa que o que está lá na cozinha é muito bom. Porque é tudo pensamento de consumidor. A gente, quando fala de alimentação, tem que pensar como a gente faria. Eu chego no restaurante, tem um azeite de segunda que eu estou vendo. imagina lá na cozinha. Isso é o que o consumidor pensa. Se o que eu estou vendo aqui, que eu tenho oportunidade de colocar uma coisa melhor, não estou colocando, e o que eu não vejo? O que será que tem lá atrás? A gente, talvez, não racionalize assim, mas é automático. A gente olha alguma coisa errada aqui, a gente pensa, imagina o que eu não vejo daqui. Porque o grande, acho que pouca gente faz. Eu costumo, porque eu trabalho com isso, eu costumo, depois de comer, eu vou na cozinha agradecer o cozinheiro. Bom, primeiro que o cozinheiro, acho que eu sou fiscal, já fica assustado, já olha para ver se não tem nada vencido sem a etiqueta correta. Fala, não, só vim agradecer. Esse contato com a cozinha, nós, consumidores brasileiros, temos pouco. Apesar de ter a lei, que você tem o acesso, ninguém vai na cozinha. É um mistério, eu não quero nem ver, o pessoal fala, o consumidor fala, eu não quero nem ver o que tem lá na cozinha. Deus me livre. Se eu for lá, nunca mais eu volto. Na verdade, não é assim. Tem lugar que é, tem lugar que não é. Mas é legal ir. Mas se o que está fora, que eu estou vendo, não está legal, imagina lá dentro. Então, trabalho na empresa Unilever. Vocês conhecem a Unilever por outros produtos. Por homo, por kibom, por seda, por dove, por um monte de produtos. A gente tem uma parte que é essa operação de alimentação profissional. Então, o que a gente faz? A gente faz produtos eficientes, eu vou falar um pouquinho, marca de valor. a gente faz ações para gerar fluxo de consumidor para dentro do restaurante. Porque essa é a principal coisa hoje para qualquer um de nós que trabalhamos nesse mercado. Eu preciso ter gente dentro. Treinamento, conteúdo, simplificação. Vou dar alguns exemplos desses. Então, a gente lançou há um ano mais ou menos uma base de tomate desidratado quinoa. O que é isso? É o seguinte, o que a gente identificou? A gente trabalhava com tomate antes. A gente trabalhava com marcas que a gente vendeu e que a gente vendia aquela lata de 3.1 quilos. Quem já trabalhou com isso? Quem já abriu na mão a lata? É bom, não precisa fazer academia não. Só abrir duas latas por dia, já a academia está feita para a semana. Então, você abre a lata, dá para deixar o produto na lata? Não dá para deixar o produto na lata, tem que tirar todo o produto da lata. Vai preparar, então o molho inteiro? Vou usar o molho inteiro? Não, então vou congelar. Vou congelar, então vou congelar, colocar na geladeira, puxando a energia elétrica, depois eu tenho que descongelar. Então, tem um processo muito grande. Falar, isso não é mais a realidade, aquele futuro que chegou não permite que a gente faça mais isso. Eu tenho que ter um jeito mais fácil de fazer. Vou guardar um monte de lata no meu depósito? Vou gastar um monte de capital, porque é dinheiro. A gente pega o dinheiro do bolso, compra aquelas latas, as latas ficam lá fechadas, é o meu dinheiro que em vez de estar em outro lugar, está lá parado. Então, a gente lançou um produto diferente. Baseado de onde que a gente trouxe essa ideia? Da Europa. Por quê? Lá, eles utilizam esse produto. Por quê? Porque a mão de óbito, toda aquela conversa que a gente falou. Então, a gente trouxe, tropicalizou a receita para caber para o gosto do consumidor aqui, porque o tomate é muito diferente aqui e lá. Felizmente, o tomate de lá é melhor do que o tomate daqui. A gente traz um tomate da Espanha, que é um tomate com baixa acidez. Porque tomate no Brasil é muito ácido. E o que a gente faz? A gente joga açúcar, batata, cenoura. Tem umas mil receitas de como baixar acidez. Cada cozinheiro tem a sua. Mas aí fala, não, não, mas eu preparo lá. Ah, mas eu jogo açúcar, mas eu jogo, eu coloco não sei o quê. É tempo, está no fogão, o gás está saindo. É custo? O custo está indo embora, eu estou acertando. Aí hoje acertei, ah, ficou bom. Amanhã, o cozinheiro errou um pouquinho a mão, ficou salgado. Ou ficou ácido. Ou ficou... Então, é difícil. O problema no Brasil para molho e tomate é acertar o ponto da acidez. Então, a gente traz um produto que ele tem uma acidez baixa, não precisa acertar. É 100% sustentável. Aí a gente fala, ah, mas é relevante isso. Ah, o consumidor brasileiro não liga. mentira. A gente fez uma pesquisa com oito países, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, China, Brasil, Turquia. E o consumidor brasileiro é o que mais se preocupa com essa questão. Não quer dizer que ele vai pagar 10 reais a mais por causa disso, mas ele está atento. Se ele souber que o negócio é bem produzido, ele leva em conta e na hora de decidir onde ele come, isso leva em conta na equação dele. E a gente tem, o que eu falei, armazenamento, são duas latas, um pacote de 750 gramas equivale a duas latas. Você abre, coloca o que você quer, prepara, então você tem sempre o molho fresco, não precisa congelar e reaquecer. Você sempre quiser, ah, no quilo, saiu muito macarrão, precisa fazer mais molho. Dois minutos, o molho está pronto. Padronização da receita, então, ah, mudou o chefe, mudou o cozinheiro, tudo bem, é muito mais fácil manter a padronização do que eu ofereço lá. não tem variação de qualidade e preço de safra, porque isso é uma diferença muito grande. Quantas vezes a gente recebe o tomate, a cebola, a batata e não está bom, porque está ruim a safra. Além de estar caro, mas não está bom. O cozinheiro reclama, pô, essa batata que veio aqui está ruim demais, porque é normal, a variação de safra. O que mais? parece que a gente tem um outro produto. Estou dando alguns exemplos. Purê de batata, purê de batata, é um purê que é uma fórmula completa, ou seja, não precisa acrescentar leite e manteiga, o negócio está pronto. Quem já fez purê, acho que quase todo mundo aqui já deve ter feito purê. Aí eu começo a perguntar, bom, purê é fácil de fazer, não é? É fácil de fazer, é rápido, é simples. Então, vamos lá. Quantas etapas tem para produzir, para fazer o purê? Primeira coisa que a gente faz para fazer o purê, tem que comprar a batata, tem que cortar a batata, aí a batata chega, tem alguém que quer receber a batata, porque a gente já começa a dar conta, a batata está aqui, a batata não nasce no restaurante, ela chega, alguém traz a batata, seleciona, aí chegou o saco de batata, alguém tem que selecionar a batata, porque sempre no meio do saco da batata vem uma batatinha que não está legal, mas tem que ver, essa batatinha, aí eu vou descascar, aí eu vou lavar a batata, vou descascar a batata, quando eu descasco a batata, quanto a batata vai para o lixo? Quanto da batata? 20%. 20% do que eu paguei vai para o lixo. Eu falo, mas eu pago R$ 5,00 o quilo. Não, você não paga R$ 5,00 o quilo, você paga R$ 20,00 mais, porque a casca, a menos que você faça aquela batata diferente, que você faz com casca, não para fazer o purê, mas para fazer a batata frita, você joga a casca fora 20%, então você paga 20% a mais. Aí você vai, descascou, cozinhou, amassou. E aí eu pergunto para vocês, quem é o consumidor que entra no restaurante por causa do purê? Fala, eu vou lá por causa do purê. E chega lá e fala, o que o senhor vai querer hoje? Purê. Purê com o quê? Com uma Coca-Cola. Não existe isso. O purê é o nome certo, acompanhamento. e sendo acompanhamento, o valor que ele agrega ao seu restaurante é menor. É muito maior o valor da carne que você está servindo. Vou fazer o escondidinho. Aquela carne que está escondidinha é o grande valor do negócio. Por isso que o escondidinho não é o purê que está escondido, é a carne. Então, o valor é pequeno. E qual que é o custo de fazer tudo isso? É gente. Comprando, recebendo, escolhendo, lavando. É custo. Então, a gente foi procurar uma solução e eu não vou repetir porque é muito parecido com o tomate. Uma solução que o que acontece aqui? A eficiência da indústria é maior que a eficiência do restaurante para fazer esse negócio. Então, é melhor você pegar o teu funcionário e em vez de colocar ele para fazer tudo isso, ele faz outra coisa que dá mais valor. a gente, quando a gente trabalha com empresas grandes de refeição coletiva, vocês conhecem o nome? Sodexo, GR e tal. Como a gente, como a gente aprova um produto desse lá? A gente chama o nosso chefe de cozinha, chama o chefe de cozinha deles. A gente faz a receita deles e anota tudo. Quanto tempo ficou, quanto gás gastou, quanto tempo de luz, água, quanto tempo do funcionário, né? E no final, a prova com o consumidor. Tem que ver, gostou do purê de hoje ou do molho de tomate de hoje? Gostou, legal. Aí a gente faz a nossa receita e faz a mesma coisa. Para você ter o custo real embaixo. Porque o custo real não é o custo do pacote. Isso não é custo. O custo real é o custo do produto transformado. Isso é custo. Porque se você gasta, se você não gasta gás nenhum para fazer uma coisa e gasta muito para fazer uma outra receita, isso é custo. Tem que estar na sua conta. Então você tem que fazer a conta toda e aí a gente compara tudo isso e o consumidor tem que gostar. Porque se não tiver sabor, ele não vai. Então a gente faz isso para produto eficiente. Ou seja, se você tem menos tempo de preparo, menos insumo e menos mão de obra, você consegue ter mais eficiência, melhor aproveitamento da equipe e mais consistência de resultado. Vou passar um filme rapidinho para vocês, mostrando um pouco desse produto. Um pouco. Um pouco. Obrigado. Obrigado. O que mais que a gente tem de compromisso? Opa. A gente tem o compromisso de trazer também marcas de valor. A gente traz Helmas, uma marca que eu identifico, por exemplo, maionese e Helmas. 60% dos consumidores no Brasil compram maionese e Helmas para levar para a sua casa. Então, quando eu vou em um restaurante, eu espero ter a escolha que eu tenho na minha casa, porque na minha casa eu levei para mim e para os meus filhos, o que eu acho que é bom. Se eu não encontro o que eu escolho na minha casa, eu tenho uma referência diferente daquilo que eu estou pagando, um valor diferente. O que mais? A gente lançou, no ano passado, um sachê de mostarda, maionese. Deixa eu mostrar para vocês verem. Pode colocar. Obrigado. 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 Quando a gente fala de experiência em restaurante, a gente vai lá. Quem nunca colocou a boca para abrir um sachê? E você, na hora que vai colocar a boca, você pensa aquele segundo, quem colocou a mão nesse negócio aqui antes? Mas não tem jeito, tem que abrir, tenta com a faca, tenta com o garfo, começa a ficar nervoso, a mão começa a ficar suada, se enfia na boca e abre e Deus sabe o que tinha naquele negócio lá. Aí você fala, experiência no meu restaurante. É isso. Chego no restaurante, comida é boa, tem um hambúrguer ótimo. Eu tenho que pegar um negócio lá, que eu já sei que não é bom, enfiar na boca para abrir? Eu vou escolher outro lugar. Aí ações para fluxo consumidor, especialmente na crise, a grande diferença para quem sobrevive à crise ou quem não sobrevive é fluxo consumidor, tem que ter consumidor lá. É matemática, não é os 10% a mais de custo, é os 10% a menos de gente que mata a gente. É só fazer a conta. Então a gente tem um patrocínio do BurgerFest, aí para quem trabalha com hambúrguer, que aí tem comunicação para consumidor, tem desenvolvimento de novas receitas, a questão da atratividade, tem concurso para as hamburguerias, aí melhores quilos. Restaurante por quilo é uma inovação, é uma invenção brasileira, é fantástico, porque a gente tira o estresse da operação, do momento que o consumidor pede, que o cliente pede, para antes, a gente prepara antes a comida. Eu escolho o que eu quero e eu pago o que eu como. É fantástico o negócio. Então, só que não tinha restaurante por quilo é que é negócio. O rapaz que saiu com a moça, ele não vai falar, vou te levar no restaurante por quilo. Não vai, porque a gente acha que restaurante por quilo não é um negócio legal. E é um negócio muito legal. Então a gente desenvolveu esse Melhores Quilos do Brasil, que é um concurso para poder valorizar. Tem comunicação para o consumidor, tem desenvolvimento de novas receitas, tem reconhecimento e premiação para o cozinheiro. E tem divulgação no livro de receitas desses restaurantes por quilo do Brasil inteiro, que é muito legal. Receitas você come muito bem, mas a gente tem um preconceito. Ah, não é legal. É muito legal. Vamos passar um vídeo rapidinho. Vamos passar um vídeo. Não é legal. Não, não é legal. Não, não é legal. Não é legal. Obrigada. 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 Quem trabalha com o restaurante por quilo aqui, legal participar. Porque é uma forma de você chamar o consumidor para mostrar que você tem coisa de qualidade lá. Então, o que mais? Então, essa é a responsabilidade da indústria. E tem um último ponto que é treinamento e conteúdo. Conteúdo para poder inovar. Eu quero fazer uma receita nova. Receita não é um problema. A gente consegue receita em vários lugares. Dá um agulgado, entra no Google, tem um monte de coisa. Mas o importante é você entender qual receita é importante para o teu restaurante, para o público que está lá, combinando com o cardápio que você tem e com a operação que você tem. Então, a gente tem hoje uma questão de inovação e uma questão de segurança alimentar. A pior coisa que pode acontecer com o restaurante é fechar, porque teve um problema com alimentação. A gente teve, quem lembra, há uns meses atrás, o restaurante dentro do Palácio do Governo fechou por uma questão de segurança alimentar. Parece piada se não fosse trágico. No Palácio do Governo, o restaurante não estava seguindo as orientações e a gente passou mal lá. Então, o que a gente fez? A gente fez um site de treinamento gratuito. Acho que vocês têm uns papéis aqui. Fala lá, um site. Não tem nenhuma pegadinha para o pessoal falar, não. De graça? Não, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que comprar alguma coisa. Não tem que comprar nada. Por que a gente faz isso? Porque não adianta eu fazer, eu trazer o tomate da Espanha, 100% sustentável, lá, 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 lá. E aí, no preparo, tem uma contaminação e o macarrão com molho que sai no final não está bom. É o meu produto que está lá. Muitas vezes é a minha marca que está lá. E por isso, como a gente faz parte do mesmo negócio, eu tenho uma responsabilidade de ajudar a que todo o processo funcione bem. Então, a gente tem esse site que é muito legal para quem tem equipe e quer treinar em segurança alimentar, que é um tema chato, difícil, mas muito importante. E a gente tem ainda, no Brasil, a gente tem consultores gastronômicos que visitam os restaurantes, padarias, e a gente tem chefes em cada região do Brasil que muitas vezes visitam também para poder ajudar o desenvolvimento de receita, ver a questão da eficiência da cozinha e ver novas soluções para que o negócio fique ainda melhor. E uma coisa de simplificar a operação. Quem tem operação mesmo de restaurante hoje? Quem tem restaurante aqui? Já fez a conta de quantos fornecedores vocês compram? Então, aí, quando a gente para para pensar, a gente começa, bom, de quantas você compra? Bom, eu compro, vamos lá, bebida. Bom, bebida eu tenho dois caras que trazem, eu tenho de hortifruti, que é um outro cara, mas eu também compro de outro, quando aquele falta eu tenho um outro lá. De carne eu tenho dois ou três, porque eu tenho um açougue perto, mas tem um cara da empresa grande que me traz aqui. Aí eu faço cotação, eu tenho... Mas eu também vou lá no atacado, eu visito o atacadão, vou não sei o que e tal. No final, não é raro ter um restaurante pequeno que é tocado pelo dono e que compra de 30 a 50 fornecedores. O que é um absurdo. Nos Estados Unidos e na Europa, normalmente você tem caras que resolvem tudo, ele traz tudo. Carne, hortifruti, produto seco, traz tudo. Por quê? Porque quem está lá não tem tempo de ficar cotando, comprando, recebendo. Então, uma coisa que a gente fez para poder contribuir isso, a gente fez um programa de reconhecimento. Para quê? Para falar assim, o que a gente pensa é, nessa busca toda, todo mundo quer pegar o mais barato. Eu vou economizar um real aqui, eu vou economizar um real aqui. Então, a gente quer dar valor de outra forma para poder simplificar a operação. Então, a pessoa compra, tem pontuação e troca por uma geladeira para o restaurante, troca por pagar a conta de luz do restaurante, por ponto e troca pelo que quiser. É uma forma da gente facilitar a operação do restaurante. É isso. Vou abrir para a pergunta, se alguém tiver pergunta. Eu queria agradecer muito. Vamos passar o microfone. Tudo bom? Eu quero, aliás, abrir um pequeno estabelecimento. E eu tenho visto bastante coisa sobre a tecnologia de cozimento a vapor a vácuo, que aparentemente você consegue armazenar, acho que era por uns seis meses, etc. E tal, não usa conservante, pelo que eu entendi. E, putz, assim, pensando em questões da minha logística, ficaria uma mão na roda. Mas eu ainda tenho um pouco o pé atrás, assim. Como que a Unilever se posiciona? O que ela acha dessa tecnologia? Vai conservante ou não vai conservante? É bom? É ruim? Ferra com sabor? Essa tecnologia é... É suvide o nome. Conheceu o suvide. É uma tecnologia muito boa, conserva o sabor, conserva os nutrientes, então é muito boa. Mas é uma tecnologia que demanda investimento e tempo. Então, normalmente, ela é usada para quê? Quando você tem uma cozinha central e você tem restaurantes para entregar. E aí vale a pena isso. porque você deixa de cozinhar em cada restaurante, cozinha centralmente e manda. Se você tem uma operação, talvez não valha a pena. Mas o resultado do suvide é muito bom. Mais alguma pergunta? Boa noite. Eu queria saber, há uma previsão desse produto ser feito no Brasil? Ou não? Do tomate? Então, por incrível que pareça, esse tomate, para a gente montar ele, ele não tem tecnologia no Brasil ainda de fornecedor nosso para fazer aqui. Não tem previsão ainda. Não tem previsão. A gente traz hoje, então, na verdade, ele é um custo alto para a gente, mas hoje a gente não consegue. Poderia trazer, fazer com tomate brasileiro, mas precisaria processar e do jeito que é processado hoje, não tem tecnologia no Brasil. Infelizmente. É, a gente, por enquanto, só importando. Mais alguma pergunta? Gente, obrigado aí. Sucesso para vocês. Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Corvemos não faz o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Tchau, tchau.